Aproveita que tem conversa Meu bem, eu sei de tudo, a hora é só Pra me contar dos seus dias de festa Já não tava mais feliz, incompleta Ainda não te esqueci E o que sobrou de ti Cada detalhe fico pensando em você Cada segundo e toda hora Cada segundo e toda hora Então desce, rock Detogue, pulando, vem devagar Então desce, rock Detogue, pulando, vem devagar E o que sobrou de ti Cada detalhe fico pensando em você Cada segundo e toda hora Cada segundo e toda hora Deixe-se então E o que sobrou de ti Então desce, rock Detogue, pulando, vem devagar E o que sobrou de ti Dog, sushi, ganha piroca Dog, sushi, ganha piroca Dog, sushi, ganha piroca Deixe-se então Desce, rock Detogue, pulando, vem devagar Dog, sushi, ganha piroca Dog, sushi, ganha piroca Dog, sushi, ganha piroca Deixe-se então Dog, sushi, ganha piroca